Cada jogo ser tratado como uma decisão, manter a nossa força, entender que não vai ser simples. Os adversários, a partir de amanhã, com confiança, vêm de uma vitória e vêm na busca para sair de uma situação de baixo. Buscar ainda a classificação, então são jogos acirrados, depois São José fugindo do rebaixamento. Eu lembro de uma situação de 2020, quando a gente estava numa situação dessa, a gente teve forças e conseguimos tirar, fomos buscar um resultado imprevisto contra o Vila Nova lá. Então, a gente tem que ter respeito com todos os adversários, mas entender que será de extrema importância, fundamental, mantermos esse aproveitamento dentro de casa para obter e aproximar desse segundo passo nosso na competição, que é a classificação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.